Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios que não sabe fazer apresentação. Exatamente, cara, o Alanios iniciou muito bem esse vídeo de hoje, porque isso é um ponto principal que a gente vai comentar aqui, cara, porque nós tivemos aí a Talk Game Show, apresentações da Capcom, a gente tinha feito vídeo lá mostrando o que a Capcom iria trazer para o evento pra gente, mas tiveram alguns pontos aí, cara, que a empresa decepcionou pra caramba nas suas apresentações, mais precisamente sobre Devil May Cry 5 e Resident Evil 8, entendeu? Acho que muitos de vocês já sabem do que a gente está falando, mas a gente vai comentar a respeito aqui e tecer um pouco aqui das nossas opiniões a respeito também, entre outras coisas que o evento teve ali. Mas antes de continuar, vocês já sabem, dê o Hadouken naquele like, o Shoryuken na descrição do canal aí e ativem o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, vocês estão ligados aí, né? Se vocês não ativarem o sininho, vocês não recebem os nossos vídeos. Acessem também o nosso site lá, meloa.net, a nossa plataforma roxa e principalmente os nossos grupos do Telegram e do Discord, que a galera está fervorosa entrando ali, tendo contato direto com a gente, conversando sobre Mortal Kombat 11, conversando sobre jogos de uma maneira geral, que está muito bacana mesmo, entendeu? Acessem lá e principalmente também, cara, mais um aí, ó, sigam a gente nas redes sociais, cara. Está aqui embaixo aparecendo para vocês o Twitter e o Insta, meu e do Alanios, entendeu? Sempre passando, porque está bem legal também, a galera está sempre compartilhando com a gente lá as novidades com relação ao que está acontecendo, principalmente do Mortal, entendeu? Então vamos lá dar essa roxa para a gente, vamos lá, meu querido Alanios. Tivemos aí a Tog Game Show, o cara, acontecendo nesse último final de semana aí, com diversas apresentações, não só da Capcom, mas de outras empresas também, que a gente vai trazer em vídeos, principalmente da SEGA, esperem só aí. Mas a Capcom é o ponto principal desse vídeo de hoje, porque nós tivemos ali quatro jogos que eles apresentaram, tivemos ali Street Fighter 5, né, Alanios, que eles mostraram o gameplayzinho do Dan, bem bacana, entendeu? A gente já esperava que eles fossem mostrar isso daí, esperávamos até um pouco mais, né, deles mostrarem Rose, pelo menos, né, mas ficou só no Dan ali mesmo, o que para nós foi suficiente, a gente queria ver alguma coisa do personagem, e está bem bacana, né, cara? O que eles mostraram do Dan ficou muito legal, eles continuam ali zoando muito ali, pegando os golpes do Hyo Sakazaki na cara dura, né? Continua tudo igual ali, a movimentação do Dan, a animação dos movimentos do Dan está muito divertida, assim, você percebe que eles pegaram a personalidade do Dan ali e conseguiram deixar ele muito bem caracterizado, a animação de agarrão dele, sabe? Tipo, ele tenta na primeira e joga na segunda, aí ele vai lá e dá o Shahyuken e cai faz pose de comemorando, eu achei que ficou bem legal a forma como eles apresentaram. Golpe novo, né, o Dan Netsuken, que é uma zoeira com os Dan Netsuken do Hyo. Pois é, cara, então, assim, a apresentação do Street Fighter foi bem bacana, a gente provavelmente deve fazer um pouco mais encorpado, falando a respeito disso num vídeo separado aí, vamos ver direitinho. E aí nós tivemos Monster Hunter, que eu não cheguei a ver essa apresentação, acho que o Alanius viu, foi uma coisa até bem bacana, né, Alanius, o que eles apresentaram de conteúdo lá, né, mano? É, eu vi meio por cima, tá? Eu gostei muito ali de algumas coisas que eles mostraram de personagens, e eu achei interessante eles adicionarem uma mecânica de backdash. Você conseguir bater e dar um backdash ali e conseguir pular pra trás, isso deve mudar bastante coisa no jogo. A dinâmica vai ficar totalmente diferente com isso, mano, essa mecânica, assim, por mais simples que ela seja, isso já modifica muito, sabe, dentro do jogo. Sem dúvida. Então isso é uma coisa que deve ter vendido o Monster Hunter pra muita gente, sabe? Tipo, agora tem backdash. E daí, cara, nós tivemos ali os outros dois jogos que a gente principalmente tava esperando bastante, né, que é o Devil May Cry 5, vamos falar dele primeiro aqui, o Special Edition, onde eles mostraram bastante coisa com relação ao jogo, cara. A gente deve trazer isso também em um vídeo separado pra vocês, mostrando o que que eles apresentaram ali pra gente e tal, sobre Ray Tracing, sobre os modos de jogo novos que eles irão trazer também pra essa edição especial, que vai sair logo mais, mano, na nova geração aí, no lançamento dela, né, em novembro, já vai sair essa edição. Só que aí, cara, começa aí os pontos, assim, de problemas com relação a essa apresentação da Capcom, entendeu? Porque a cereja do bolo, a gente já falou no Special Edition aí, né, com relação a isso, é o Virgil, entendeu? A gente poder jogar com o personagem ali na campanha e tudo mais. E no momento que a gente precisa ver ali um gameplay do personagem acontecendo, ver do que ele é capaz e tudo mais, o que que eles fazem? Na hora que mostra o Virgil, 10 segundinhos, eu acho, mais ou menos ali, de apresentação, começa ali a mostrar os golpes do personagem, aquelas espadas rodando ali ao redor dele, aí os caras fazem a brincadeira e acabou... E que não sei o que lá, eu falei, acabou... Ah, não, velho, para com isso, meu irmão. Sabe aquela sensação de... Aquela brochada, sabe, monstra, ao assistir uma coisa que a gente quer ver muito, aí do nada eles cortam, sem dó nem piedade, foi isso, cara. É, eles mostraram 10 segundos contado, 10, 9, 8, eles contaram o tempo que eles mostraram o Virgil ali. No que eles mostraram, eles nem fizeram com o turbo, sabe, com umas coisas para acelerar ali a luta, para a gente ver mais, não. É, 10 segundos foi literalmente o tempo dele andando, ativando duas habilidades e começar a bater. Se você pega o que eles mostraram do Virgil, e você olha ali, você vai achar que o personagem é uma porcaria, porque eles não conseguiram mostrar nada ali. Quem conhece o Virgil, quem viu outros gameplays, sabe o quanto louco ele está. Mas se você se basear por esses 10 segundos, é tão pouco, e eles mostram de uma maneira tão simplória ali, até fica uma impressão ruim do personagem. Então, poderia ter feito bem melhor, né? Mas, pior que isso, foi o que fizeram com o Resident Evil 8, né, Kai? Foi. O que fizeram com o Resident Evil 8 foi triste, mano. Porque, assim, o que eles apresentaram de informação do jogo na TGS foram algumas coisas, assim, até que bem legais. Eu esperava mais, tá, informações com relação a isso. A gente sabe que o jogo só lança em 2021, mano. Mas eles poderiam ter dado mais informações para a gente com relação a isso, entendeu? Eles falaram uma coisa que foi bem legal com relação ao Resident Evil 8, talvez, chegar na geração atual, né, PlayStation 4 e Xbox One. Eles disseram que eles estão tentando trazer o jogo para essa geração ainda, que, para mim, esse tentando deles aí, eu acho que vai acabar acontecendo mesmo, porque se não fosse trazer, eles falaram de cara, tipo, ó, não vai dar, realmente vai ficar difícil esse porte, vai ficar só para a nova geração. Eu acho que, no final das contas, no frigir dos ovos, eles vão acabar trazendo de fato. Pelo menos a intenção de trazer eles têm, né? E eles ainda comentaram que o Resident Evil 8, ele vai ter, em termos de exploração, uma liberdade maior do que a gente teve no Resident Evil 7. A gente vai poder explorar um pouco mais os cenários, o que é uma coisa muito bacana, cara. Eu curto jogos, assim, que são lineares, mas as áreas que você chega, ali que você está visitando, como aconteceu com The Last of Us 2, por exemplo, né? Que o jogo era linear, mas as áreas que você está, ali naquele momento, fazendo a sua missão, avançando na campanha, elas são grandes o suficiente para você gastar um tempo ali, entrando numa casa, vendo um buraco ali escondido para você entrar, coletar itens e tudo mais, descobrir segredos. Então, eles vão fazer uma coisa nesse sentido aí no Resident Evil 8. Bem legal também. Mas, aí a gente chega no fiasco, porque eles foram mostrar lá para a gente uma demo do Resident Evil 8 jogando, entendeu? Eu estava muito na expectativa para poder ver o gameplay rolando ali, cara. Uma sessão longa mesmo, sabe? Da jogabilidade. Aí, o que eles fizeram? Pegaram o convidado para poder jogar o Resident Evil 8, filmaram o rosto do cara enquanto ele jogava. Ou seja, a gente só conseguia escutar os sons do jogo e ver as reações do cara ali. Eu achei isso uma sacanagem, porque a gente está esperando há muito tempo já por informações e até mesmo o gameplay do Resident Evil 8. E os caras vão e me dão uma dessa? Eu entendo que provavelmente a intenção deles era atiçar a curiosidade, né? A gente vendo a reação do cara e falar Nossa, como é que está isso daí? Só que quem bolou a estratégia não está ligado que o que a gente quer é informação. Hypad a gente já está. Curioso a gente já está. O que a gente quer é informação, né? A gente não quer mais mistério. A gente vai assistir a TGS, a gente vai assistir porque a gente quer informação. Sim, sem dúvida. Pelo menos faz igual a Microsoft fez. Fala lá, não precisa ficar hypado que a gente não vai trazer nada de novo. E aí vai lá e apresenta aquilo que todo mundo já viu. E ninguém fica decepcionado porque já sabe que ia ser uma porcaria. Pois é, mano. Então assim, foi triste mesmo, eu acho, por parte da Capcom, esse esquema de apresentação que eles bolaram aí. Eles podiam ter mostrado nem que fosse 10 minutos de gameplay, cara. Não precisava ser meia hora, entendeu? Da demo que eles estavam lá apresentando, sei lá, o tempo que eles estavam planejando mostrar isso daí pra gente, né? Pelo menos 5, 10 minutinhos só de gameplay puro já ia saciar a nossa vontade de ver como é que tá o jogo. Mas é isso, galera. Isso é tudo que a gente tinha que comentar pra vocês aqui. Trazer esses pontos de apresentação da Capcom aí que não foram tão legais, na nossa opinião, entendeu? Tiveram grandes jogos ali que a gente tava curioso poder ver, mas a nossa vontade, ela foi meio que cortada, não só pela metade, mas cortada bastante aí. E agora a gente quer saber de você aí, aquele espectador, como vocês se sentiram vendo a apresentação da Capcom ali na TGS e esses formatos de apresentação que eles fizeram para o Devil May Cry 5 e para o Resident Evil 8. A gente vai adorar a opinião de cada um de vocês aí e não se esqueça novamente de deixar aquele likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Então ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada pra o pão esquerda e direita de cada um de vocês, até mais. Fumos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho